Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a presidenta Dilma Rousseff disse em seu discurso na ONU que o Brasil vai apresentar propostas para estabelecimento de um marco civil multilateral para governança e o uso da internet por causa das espionagens eletrônicas. E ainda, as empresas e pessoas jurídicas que tenham funcionários com carteira assinada já podem se cadastrar para oferecer o Vale Cultura aos seus funcionários. Daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!